Gosta de desenhar e sempre quis aprender a fazer o personagem de seu anime favorito? Conheça o curso de desenhos Método Fanart 3.0 Um curso que vai te ensinar as técnicas e segredos para fazer sua fanart e criações ficarem incríveis Clica no link na descrição e confere esse curso incrível Tenho certeza que você vai curtir Fala galera! Beleza? Aqui quem fala é o Gimelis com mais um vídeo pra vocês E dessa vez estamos de volta aqui no canal, de volta com mais um vídeo E hoje estamos aqui mais uma vez pra trazer as novas recompensas Tanto da Ranked quanto da loja do nosso querendo Naruto Chiboru Chinovistriker E atualizar vocês de tudo que está acontecendo Então se você curte esse tipo de vídeo, não esquece, deixa um like aí e ajuda o canal Porque quando você deixa um like você ajuda muito com que o YouTube entregue esse vídeo pra mais e mais pessoas E com isso nosso canal e nosso sonho continua aí vivo e crescendo Então conto com o apoio de vocês, deixa um like aí pra ajudar o canal Outra coisa, se inscreve aí e ativa o sininho pra receber todas as notificações Pra você não ficar de fora de nenhuma novidade Tanto do Chinovistriker como de diversos outros jogos de anime Cola aí, se inscreve e ativa o sininho pra todas as notificações, tá? Quer colar junto com essa galera maluca que tá aqui no chat? Cola aí na nossa live, twitch.tv.dragongb7 Link na descrição, vem jogar junto e se divertir Temos live aí de terça a sexta Sempre a partir das 3h30 da tarde, horário de Brasília Eu vejo vocês aqui pra se divertir junto com a galera Certo? Vamos lá, vamos falar sobre as recompensas da Ranked e da loja dessa semana Bom, a Ranked dessa semana é a Ranked de Mestres Que está de volta finalmente Pra mim a melhor Ranked da atualidade E ela vai ficar aí até dia 10 do 2 Então temos uma semaninha pra garantir S1 E pegar ali todas as recompensas, tanto de roupas Como ganhar os pergaminhos esotéricos Pegando o Rank S1 dentro da Ranked, tá? Uma semaninha dia 10 do 2 vai acabar essa ranqueada No S5 temos duas pinturas faciais Uma de um cortezinho ali, ó Pontilhado no meio da sua cara Porque whatever Essa pintura facial de baixo Ela é da Delta ou eu tô ficando louco? Eles trouxeram mesmo a pintura facial da Delta? Ah cara, pintura facialzinha aí Legalzinha essa de baixo Fica a oportunidade pra vocês pegarem Depois no Rank A5 temos roupa do Takata na cor roxa E roupa da Delta na cor verde Lembrando, tá? Eu já vou dar um spoiler aqui que tem a roupa da Delta Na loja da Tenten Se você não conseguir, fique tranquilo Porque ela vai vir como recompensa da Ranked De diversas outras cores Cores até mais legais que a original, tá? Então se você não conseguir a roupa da Delta Fique tranquilo Então, roupa do Takata roxa Roupa da Delta na cor verde Pra vocês, tá? No B5 temos aí Roupa do Itati na cor vermelha Eu acho bem bonita essa roupa do Itati Nessa cor Deixa pra mim nos comentários Se você curtiu essa roupa do Itati aí Na cor vermelha como premiação Se você já tem ou não Se você quer aquela roupa da Delta ali Na cor verde Deixa tudo nos comentários Vamos trocar aquela ideia Pra ver o que vocês estão achando das recompensas No C5 Roupa do Iwabe vermelha E roupa da Sumire Também vermelha A do Iwabe vermelha e preta Ficou bem linda, tá? Ficou bem maneira Eu particularmente Curti muito e vou querer pegar No D3 a gente vai ganhar aí O brinco da Delta E o cabelo dela Então a Delta chegou ali Com os dois pés na porta no game Porém o personagem que é bom Nada, né? Mas chegou aí Tanto o brinco quanto o cabelo da Delta Na recompensa do D3 Lembrando Vocês tem uma semana Pra garantir aí As recompensas dessa ranked Acaba no dia 10 do 2 Certo? Vambora pra recompensa Da loja da Tentém Loja da Tentém Com nova ferramenta aí De ataque Está de volta ali Pelo menos agora Um soco inglês Com fogo roxo Cara Olha que coisa linda e maravilhosa Essa Mano Eu quero muito essa arma, cara Eu quero muito Mas eu já não consegui Obrigado Bandai Te adoro Você não quer me dar Nem mais meus SS novo Eu tirei uma roupa da garça ali Repetida Então Ali tem uma nova Um novo soco inglês De fogo roxo Bem bonitão Fica oportunidade Um item aí Bem maneiro Pra você que curte jogar De ataque, tá? Depois temos a roupa da Delta Na cor original Está bem bonita Eu não sei Deixa nos comentários Pra mim Se ela tem um perk exclusivo Mas eu acho que não Quem tirou aí Faz favor Deixa nos comentários Pra mim Se ela tem um perk exclusivo Ou não, tá? Ajuda a gente aqui no canal Depois temos de volta A roupa da garça Tanto masculina Quanto feminina Eu recomendo muito Pra você Que joga de ataque Ir atrás dessa roupa Porque pra mim Ela é disparada Uma das melhores roupas Para a classe de ataque Dentro desse game, tá? Tem um vídeo Eu vou deixar aqui no card Pra vocês Falando sobre essa roupa E o que fazer com ela Como ela pode te ajudar A ter muito mais dano Na classe de ataque Fica ligado Roupa da garça aí Muito boa Também tem os acessórios Da roupa da garça Que é basicamente Um monóculo Feinho E a ferramenta científica ali De fogo Aquela que faz Essas bolinhas de fogo azul Dá um stun no cara E ele fica queimando Por um tempo A galera usava muito Pra derrubar a outra galera No void, né? Fica a oportunidade Lembrando, essa loja Vai ficar duas semanas Acaba no dia 17 Do 2 Então Ao fim dessa ranking Se você pegar esse 1 Você vai garantir Mais esotéricos E poder Tentar mais vezes Ali nessa loja Tentar tirar Essa querida ferramenta Ou seja Qual for A outra recompensa Que você quiser, tá? Então fica ligeiro Deixa pra mim Nos comentários Tudo que você achou Se você quer ir atrás De algum item desse Ou não Não esquece também De deixar o like Se inscrever no canal E ativar o sininho Pra receber todas as notificações E não ficar de fora De nenhuma novidade De Shinobi Striker E outros jogos de anime Cola na nossa live Junto com essa galera maluca Twitch.tv Barra DragonGB7 Link na descrição aí Temos live de terça a sexta A partir das 3 e meia da tarde É isso meus brothers Valeu Falou E até mais E até mais